Olá meus amores, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer um bolo caseiro perfeito para quem tem restrição alimentar ao glúten. Esse bolo não leva farinha de trigo nem fermento, ele é feito só com três ingredientes e mesmo assim ele fica super fofinho, super gostoso, ele é perfeito. Então já separei todos os ingredientes e vem fazer essa delícia comigo. Aqui na minha tigela eu vou colocar cinco claras e vou bater em neve essas claras. Depois de atingir o ponto de clara em neve eu venho com o meu açúcar e vou colocar aos poucos aqui na minha clara em neve. No total eu vou usar uma xícara de açúcar. Lembrando que eu sempre uso uma xícara de 200 ml para fazer as minhas receitas. Agora eu venho com as gemas aos poucos também, sem parar de bater, porque a gente não quer perder essa leveza aqui da nossa massa. É isso que vai deixar o seu bolo bem fofinho e bem gostoso. Por último eu vou vir com o meu amido de milho e vou colocando aos poucos também. E aqui eu vou usar duas xícaras de amido de milho. E aqui eu vou usar duas xícaras de amido de milho. E olha só essa massa que coisa mais linda. A gente vai passar por uma forma untada. A minha aqui está untada com desmoldante. Você pode untar com o que você quiser. E vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 40 minutos. E aí 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 Meus amores que bolo delicioso. Esse bolo é muito fofinho. Ele é muito fofinho. Ele é úmido. Ele é bem gostosinho. É aquele tipo de bolo para a gente tomar com um cafezinho no café da manhã, no café da tarde. Muito bom. A receita está aqui na descrição do vídeo, assim como várias outras informações e sugestões de vídeo para você assistir aqui do canal. Então, dá uma olhadinha aqui na descrição. Então, dá uma olhadinha aqui na descrição que tem bastante coisa legal para você aqui embaixo também, tá bom? Se você gostou desse vídeo, aproveita para verificar se você está inscrito aqui no canal, se você não estiver inscrito, aproveita para se inscrever e aproveita também para ativar o sininho de notificação, que aí quando eu colocar um vídeo você vai ser notificado, não vai perder nenhuma receita nem nenhuma dica que eu sempre trago aqui no meu canal. Para você que me assistiu até aqui, um grande beijo e eu te vejo no próximo vídeo.